Calma que ela tá selecionando, tá, gente? Não, eu errei. Que ela manda uma... a galera manda uma pauta pra gente, mas a Blu, ela faz do freestyle. Ela faz do jeito que ela quiser. É, que eu sou do improviso, né, também, né? Essa aqui, amiga, olha. 12, página 12, né? 12 no seu. Vamos lá, gente. Engraçado, né? Minha 10. É que se fosse seguindo o roteiro mesmo, a gente ainda tava na página 4. Aí alguém aqui... Ah, eu quis puxar. Ela é de que puxa. Vamos lá, gente. Ahn... Qual foi a pior permuta que já te ofereceram? Pior permuta? Yes. Caramba, eu não sabia nem o que responder. Acho que nunca tive permuta pior. Tipo assim... Eu que vou atrás. Tipo assim, no começo, assim, quando eu era pobrinha... Eu não sou mais pobrinha, graças a Deus. Mas assim, quando eu era pobrinha, que eu precisava de parceria, essas coisas... Aí, tipo assim, eu ia atrás mesmo. Aí depois, assim, que já deu um hype, já tava batendo uns milhões. E tal. Aí as marcas vêm, mas aí a gente seleciona. Você ia atrás do quê? É, mas você ia atrás de coisa boa, né? Não, eu ia atrás de pizzaria. Coisa boa. De comida, né? Tipo, me horrores. Lace, que eu tenho até hoje. Laces. É a mesma patrocinadora. Você ganhou a lace de permuta? Eu tenho todas as lace que eu já usei. Foi todas as permutas. Eu não comprei um cabelo na minha vida. Eu quero lace. Mas assim, é umas permutas, assim, que eu gosto. Ah, não, sim. Tipo, comer uma pizza, um negócio. Mas hoje em dia, eu já não tenho mais paciência. Então, ó, vou renovar aqui a pergunta, mudar, hein. Qual foi a pior publi que você já fez? Aí, peguei pesado. Aí você, aí... Peguei pesado. Pegou, pegou. Nunca tive publi, gente, pesada. Tipo assim, publi ruim. E mentiu, pode comer de parte. As marcas, eu amo as marcas me contratem. Pode comer de parte. Eu amo as marcas. Eu amo as marcas, me contratem sempre os jogos. Amiga, eu tô começando, a senhora de adeus? Vai, melhor parada. Tô começando agora na TV, então assim, não posso? Tá bom, a gente vai aceitar, não precisa comer o chiclete. Você já fez publi ruim, Ana Clara? Não, eu já fiz... Não de marca ruim, eu já fiz publi que eu não gostei. Hum... Tipo, sabe aquelas coisas, assim, que você faz muito no início da carreira? Eu lembrei de uma agora que você falou. Ah, que bom. Que é terminar a sua, que depois eu falo? Que é tipo assim, ah, manda um briefing, mas você não tá acostumado... Briefing, galera, que tá aí do outro lado. A gente que é influencer, que trabalha com internet, as marcas mandam uma ideia pra gente, né? Do que eles querem que a gente divulgue. E a ideia de como vai ser essa divulgação. Aí a gente aprova ou desaprova, e aí faz. Mas na época eu não pensava nessa coisa de desaprovar, então eu só ia na vibe, entendeu? Aham. Aí eu já fiz algumas que hoje em dia eu não faria desse jeito. Falaria de outra maneira, ou pensaria num storytelling diferente. De outra forma, falar, não, isso aqui eu não faço, vamos mudar. É, é. Tem, né? O que eu lembrei é que, tipo assim, primeiro eu tinha feito uma publi pra essa marca, e aí a gente conseguiu um resultado legal, e essa marca me chamou de novo. Só que aí eu tinha que ler um texto. E aí o que aconteceu? Tipo, né, eu tinha um TP lá, então eu tive que realmente seguir o que tava. E aí teve uma pessoa que desmascarou tudo o negócio, falando assim, é tudo mentira, ela é quente, eu não sei. E aí é muito chato, porque tipo assim, não foi culpa minha, entendeu? Porque o primeiro vídeo foi eu que escrevi o boteiro e tudo. Tipo, não sabe escolher, né, é difícil. Não, eu não vi, eu era bem no começo. Sabia nem ler, né, Bi? Não, eu sabia. Eu sempre soube. Ah, você não soube ler? Sempre. Super alfabetizada. Eu sempre soube, desde os meus bons anos de idade, assim, eu já sabia. Mentira. Mas é sério, e aí, entendeu? Aí eu tive que ler o texto, aí quando eu vi que, tipo assim, a galera tava mostrando que não tinha, aí eu fiquei chateada. Porque eu falei, caramba, eu poderia ter dado uma pesquisada. Aham, entendi. De ter falado, não dá pra mim falar isso, porque é mentira. É, mas é assim, a gente aprende. Porque não dá pra mentir, a gente faz o negócio, mas vamos falar, vamos ser realista, né. Sim. Vamos falar a verdade. Mas eu acho que faz parte também. Faz parte real, às vezes acontece. Tipo, essa galera que faz gominha de crescer cabelo. Vocês sabiam o que cresce cabelo em tudo? É porque você nunca fechou. E pior que teve vários desses babados. Em tudo, gente. É verdade. Porque vendo falando que vai crescer cabelo na cabeça, cresce cabelo em tudo, tá? E embola, embola bastante. E cresce em todos os lugares. É um buço que fica desdepilado, é uma quicela. Tu já usou, né, Ana Clara? Eu nunca usei, porque eu tenho, ó. Isso daí, ó, é isso... Gente, isso aí é papo de quem já usou as gominhas e não gostou do resultado. Não, amiga. Não, amiga. Não, não, não. Eu pensei. Eu falei, como é que essa gominha sabe que exatamente eu quero que cresça cabelo nos meus folículos capilares? Não, não. Quem garante que ainda vai crescer na minha perereca? Verdade. Mas você já tomou mesmo? Não tomei. Nunca tomou? Não. Então, ela acha uma coisa e tá falando que toda publis de blogueira que faz gominho é errada, entendeu? Não, alto lá. Estou falando que o público consumidor tem que entender que cresce cabelo em todos os lugares. E tem que ser dito isso no vídeo. Porque a galera não fala, né? Mas acontece, cresce em todos os lugares. Depois eu vou passar pra próxima pergunta, ó.